Conexão Itajubá recebe aqui nas ondas da Panorama o diretor das Câmara de Dirigentes Logistas de Itajubá Alexandre Lopes, professor Alexandre Lopes. Gostei do professor. Bom dia Otávio, bom dia ouvintes da Panorama, prazer em estar aqui de volta. Alexandre, já fui informado que o próximo presidente da CDL tem um nome que começa, o primeiro nome começa com A e acaba com E. Quem será? É verdade? E torce pelo Flamengo também. Dizem que quem vem aqui no programa da Tava acaba virando presidente. Ou coisa parecida. Quando é muito solícito, né? O militar que fica rondando o quartel acaba conseguindo o serviço. Mas Alexandre, então você, dia primeiro de janeiro, você já é o próximo presidente da CDL. A gente já assume, é uma chapa de continuação do trabalho que foi feito no passado e a gente continua com a mesma toada, com o mesmo trabalho e a gente só muda as responsabilidades. Não tem nada assim de muito novo em termos de administração, mas de desafio sim, a gente tem muita coisa pra fazer e defender o comércio e a cidade de Itajubá pra cidade crescer o mais rápido possível. Isso é verdade, isso é muito legal. E então a gente parabeniza a gestão que tá saindo, né? Da qual você faz parte. É o presidente Habib, né? Ficou dois anos aí em frente. Fez um excelente trabalho. Excelente trabalho. E agora o Habib continua no Conselho Superior. E pegou um rabo de foguete, né? Pô, Habib foi pandemia do início ao fim, né? Praticamente. Todo mundo que pegou qualquer cargo de liderança na pandemia sofreu. É verdade, é verdade. Os prefeitos, governadores, presidente, todo mundo. Acho que teve muito trabalho. Pois é, o Alexandre, o presidente, né? A partir de a partir do dia primeiro. Como é que foi o nosso Natal aí no começo em Itajubá? Porque engarrafamento eu vi que não faltou, né? Como o teve o horário estendido, mas mesmo assim o movimento continuou. Começando com a Parada Natalina, a polícia aqui avaliou em torno de duas mil pessoas presentes, tudo na paz. É, ó, a Parada Natalina, a gente ficou com aquela mesma sensação da primeira Parada Natalina, porque teve esse ano que interrompeu a Parada. Sim. E a gente ficou com aquela sensação, será que vai dar certo? Será que não vai dar? Será que vai ter gente? Será que vai chover? E aí no final deu tudo certo, foi bastante, a população compareceu, principalmente a criançada, que lotou o meio fio, todo mundo sentadinho, bonitinho, esperando o Papai Noel passar, ganhar as balinhas, né? Pois é, eu sou o Papai Noel, meteu bala nas crianças. Meteu bala nas crianças. E o Papai Noel, ele sempre dá a bala na mão das crianças. E aí a quantidade também de empresas que a gente ficava com receio também de adesão, acabou que no final as empresas aderiram, fizeram um desfile bem legal. Foi uma Parada que a gente organizou com um curto espaço de tempo devido à pandemia, porque você não tinha, você tem uma janela para se aproveitar desse tempo de contaminação baixa, né? Então a gente ficou naquela incerteza, vai, não vai, não vai. É uma janela mesmo. E abriu essa janela, conversamos com a Prefeitura, ela autorizou e todos os, e dentro dos protocolos do Minas Consciente, a gente conseguiu realizar. Foi uma correria, mas deu certo e espero que ano que vem ela tenha com mais tempo de organização, as empresas podendo aderir com maior quantidade e a população vai voltar àquela parada enorme que sempre foi. Essa parada já foi grande, ano que vem, espero que seja maior ainda. Mais ou menos, quantas empresas participaram, você tem ideia? Foram nove empresas. Nove empresas. As próprias empresas falaram assim, nossa, eu queria ter trazido aquele, 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 aquele automóvel, aquele trenó, aquele Papai Noel, aquele inflável, mas não deu tempo porque até contratar. Não, foi assim, a gente até elogiou o esforço de vocês, porque foi uma coisa meio na correria mesmo, né? Foi. Quase no tapa, né? Foi. Pra honrar a camisa, né? Sim, sim. De manter essa chama acesa. E envolve muitas responsabilidades, né? E muitos órgãos, né? Envolve a guarda municipal, o batalhão, né? Da cidade, o polícia militar, a prefeitura, várias áreas da prefeitura. Então, é um trabalho de coordenação que a gente faz, que a gente conseguiu resolver e deu tudo certo. É sempre bom a gente ressaltar, né, Alexandre, que é uma festa voltada pras crianças, né? Sim. É uma festa infantil, né? Não é, é tudo bem que o adulto é que vai bancar tudo lá, mas a festa é pra crianças e a gente tem que continuar. Uma festa gratuita. De graça, então vamos continuar essa pegada que tá maravilhoso. Como diz minha filha, ela foi lá pra ver o papai Noel. Papai Noel, é, ele mesmo. E o papai Noel também apareceu lá no parque municipal, né? Teve, teve um, ele teve uma casinha, né? Com o trenó dele, com as poltronas, os enfeites de Natal, ele ficou lá também todo, todo esse período de Natal. Tanto no centro, quanto lá no parque. Muito bacana. Exato. E como é que foi a movimento, agora falando da parte de adultos, como é que foi a movimentação do comércio? Eu senti os comerciantes bem contentes, é, o movimento na rua que eu vi tava legal, é, e todo mundo falava assim, ó, tá bom, muito bom, mas não tava que nem o ano passado. Ano passado realmente foi aquele período da pandemia que o pessoal tava com dinheiro no bolso por causa dos auxílios. Sim. E o pessoal tava muito em casa e queria consumir pra tirar o estresse da cabeça. Então o pessoal acabou gastando bastante no Natal do ano passado. Esse Natal, ele manteve mais ou menos próximo ao ao Natal do ano passado, não caiu muito, então foi num nível satisfatório, parecido com o de dois mil e dezenove. Então tá, todos os comerciantes que eu conversei, está, demonstraram satisfação e e esperam, né, continuar nessa mesma atuada e pro ano que vem tem muitos desafios, né? É, isso aí é uma sinalização muito boa porque tecnicamente, como foi dito aqui pelo pessoal do grupo denário lá da Unife, nós estamos aí num período de recessão, né? Sim. O dinheiro, a grana tá curta, todo mundo tá com, precisa pagar uma série de contas e e é importante que talvez tenha prejudicado é que essa, o licenciamento de veículos, por exemplo, já tem que ser pago dois anos de uma vez, né? Sim. Quem tava rodando com dois mil e dezenove, precisa pagar dois mil e vinte, dois mil e vinte e um. Sim, vai dar uma judiadinha. Vai dar uma judiada boa, né? Sim. Porque a partir do dia primeiro de janeiro começa a ser cobrado isso aí é pra em todo o Brasil, né? Pra os carros de Minas, que os carros, os emplacados em Minas estavam com essa colher de chá, que acaba dia trinta e um de dezembro. É, tanto que esse ano você nem viu a polícia fazendo blitz, pedindo, né? É. Tava bem tranquilo, né? Tava tranquilo, agora. Quem deixou pro final aí, vai. Pois é, pois é. Então, isso aí pode ter atrapalhado um pouco essa questão comercial, mas não deixa de ser uma grande vitória que a CDR, através dessas iniciativas, conseguiu mobilizar o pessoal pra, mesmo com toda dificuldade, de fazer a sua compra de Natal, né? Sim, sim. Manter a tradição. Manter a tradição e e tá pronto pro desafio do ano que vem, né? O horário estendido foi legal? Foi, na verdade, o horário estendido, ele é essencial, Otávio, porque principalmente época de pandemia pra justamente diminuir a quantidade de aglomerações de pessoas e também ter um conforto pra pros pais que trabalham até as seis ou sete horas, ele tem esse tempo de de poder comprar com bastante tranquilidade e não ficar afobado, né? Na hora de escolher a pessoa, o presente, ela precisa ter tempo, escolher, ver, conversar com a vendedora, não é uma tarefa tão simples, principalmente pra mulher. Mulher é muito detalhista, então ela gasta bastante tempo pra comprar. Homem já dá uma olhada pra compra, né? É mais rápido, né? É mais rápido, né? Isso foi bem legal. Agora, o horário estendido no dia vinte e quatro tinha acabado? Tinha, ele acaba, acabou justamente no dia vinte e quatro e teve lojas que estenderam um pouquinho mais, teve lojas que fecharam por volta de cinco, seis horas, até mesmo posto de gasolina, vi posto de gasolina aberto até dez horas da noite, então acredito que ninguém ficou sem presente por falta de comércio aberto. É, isso é bem importante, agora já não tá estendido, ou seja, não tem horário estendido pra troca, né? Não, agora continua normal. Porque agora é uma semana que o pessoal vai pro, pra, pra troca, 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 né? Agora, olha, o sapato que me compraram pra mim tá apertado. E você falar, não, a nova tá cheio, o nosso pessoal tá comprando, não, o pessoal, a maioria tá trocando. Tá trocando, tá trocando, ah, essa, esse celular que vem com defeito, troca, troca, então é a época propícia pra isso. O, 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 Alexandre, o que que você tá esperando, o que que a CDL espera aí pra dois mil e vinte e dois? Dois mil e vinte e dois vai ser um ano de muitos desafios, né? É, o maior desafio com relação à inflação, né? Que já vem aumentando e a gente espera que o controle maior através do aumento da taxa de juros dê uma segurada, né? Que não segure muito a ponto de estagnar o crescimento da economia e e os desafios, né? De tanto da pandemia que não acabou, que a gente continua com as atenções, né? Voltados à disseminação do vírus, novas variantes e atenção também à vacinação, porque o ano de dois mil e vinte foi aquele ano da pandemia, né? Estourou, dois mil e vinte e um foi o ano da vacinação e dois mil e vinte e dois a gente espera seja o ano assim da transição que tudo vai voltar ao normal com muita cautela e atenção também que vai ser um ano de eleições, né? Todo ano de eleições inspira também cuidados na parte da econômica, né? Por cenário de incerteza, né? Que eu sempre falo, né? A incerteza é muito ruim porque você não consegue ver lá na frente, é mais fácil você ter uma notícia ruim ou uma notícia boa do que ter uma incerteza, porque na notícia ruim você já consegue trabalhar pra corrigir, pra ir pro caminho melhor. Define, né? Define. A incerteza não te leva a nenhum lugar e ninguém mexe, né? A economia não gira. E esse é o cenário pro ano que vem que é da eleição. Inflação, né? Você vê os preços dos combustíveis, eles chegaram a um nível alto em dezembro, deu uma estabilizada nas últimas semanas, deu uma queda também na gasolina. Vamos ver se a gente consegue reduzir mais o preço do barril do petróleo normalmente tanto e que haja oferta de produtos, né? Que é um dos motivos que gera inflação, né? Você acha que nesse ano de eleição o comércio vai gerar melhor? Então, o ano de eleição, ele justamente não fica tão legal por causa disso, por causa da indefinição. Ele não define, né? É. E também quando a gente olha pro lado de investimentos, principalmente na construção civil, o cenário de uma selic, uma taxa de juros alta, prejudica esse comércio, né? Essa indústria, né? Que é muito forte. Que é muito forte, que ele gera muito emprego, que gera muito emprego, que são as pessoas que vão consumir no comércio. Então, a gente espera que em 2022 tenha, estabilize, né? O crescimento da taxa de juros ou até mesmo caia. E a gente vê boas notícias também, né? A gente vê o governo mesmo, tanto o governo federal, estadual e municipal, são governos que estão demonstrando ser muito técnicos, né? A gente vê o governo federal abrindo, fazendo coisas que nunca ninguém fez, que é, por exemplo, a abertura de novas ferrovias, o transporte de produtos, principalmente via o oceano, para não ter custo elevado de logística, o governo estadual conseguindo pagar os salários de forma rotineira e tentando colocar as contas em dias e investindo onde precisa e o governo do município também fazendo as coisas certas. Então, a gente espera com a administração pública melhor, os investimentos tragam mais retornos para o ano de 2022 e investimentos de fora, né? Quem é investidor, tanto interno quanto de fora, enxerga esse trabalho de governadores, presidente e também prefeitos, trabalhos sérios, eles enxergam isso e o investimento vem para esses lugares, tanto Itajubá como a própria Minas Gerais e de fora vindo os investimentos estrangeiros. Isso aí que você colocou é muito importante porque quando, por exemplo, você um exemplo que é espetacular, ferrovia, um trem, um vagão de trem tem uma infinidade de empresas ligadas a ele, que é desde quem faz parafuso, roda, janela, porta, controles eletrônicos, trilho, isso vale para uma composição, uma máquina, uma estação, é uma, é uma, é muita, olha assim, num vagão, um levantamento que eu vi há algum tempo atrás, tem mais ou menos 500 empresas envolvidas. É muita coisa, é porque de um vagão que você acha simples, tem todo um requisito de segurança, controle acústico, de... Automação. Automação, é um negócio assim, espetacular para o desenvolvimento, né? Quando você vê investimentos assim, robustos nessa carência que o Brasil tem, que isso é uma vergonha, né? Um país desse tamanho não ter ferrovia, brincadeira, né? E a gente fica feliz de ver que tem alguém que está pensando nisso. A infraestrutura está tendo sem dúvida um desenvolvimento positivo nesse caso, né? E também não só na parte de infraestrutura ferroviária, mas de saneamento básico, né? Não é a realidade de Itajubá, mas a realidade da maioria dos brasileiros não ter o saneamento básico é o esgoto e água tratada. Isso também é uma herança do passado que durante anos, décadas, ninguém teve coragem ou conseguiu tocar esse assunto que agora está se fazendo com o marco legal do saneamento básico e que vai possibilitar as empresas investirem nesse negócio. Somente Nordeste, Norte, Centro-Oeste, regiões e cidades mais pobres que não tem esse tipo de infraestrutura que vai trazer emprego. Porque, igual você falou do trem, né? Da ferroviária, eu preciso produzir tubo, tubulação, eu preciso trazer máquina, eu preciso trazer equipamento e tudo isso faz girar a economia. São investimentos de fora que vão parar aqui, porque aqui no Brasil a gente não fabrica trem ainda, né? Estou com a nossa tecnologia, né? Porque não, que nem a gente não fabrica carro, né? Os carros são montadoras, são montadoras de empresas de fora, né? Então, a gente, o Brasil, acho que estamos indo no caminho bem, vamos esperar que 2022 tenha essa janela que abriu agora, não se feche, né, Alexandre, da pandemia e o Brasil, a gente consiga desenvolver aí, deslanchar. Sim, e claro, né? Você vê no mundo todo o aumento de casos de Covid devido a nova variante, só que não é uma variante que gera tanta preocupação ou pânico, porque ela tem menor gravidade, né? Você vê pessoas se contaminando, mas os hospitais não estão enchendo em função de ser uma variante mais, além de ser uma variante mais tranquila, as pessoas já estão vacinadas e já geram uma proteção a essas novas variantes. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É isso aí. Alexandre, feliz ano novo. Feliz ano novo pra você também. Sua gestão de frente à presidência seja iluminada, sucesso sempre, muito obrigado pela parceria. E eu agradeço e pode contar sempre com a gente, Otávio, e também toda a cidade de Itajubá, a CDL está à disposição. Esse é o diretor da CDL, Câmara de Dirigentes Logísticos de Itajubá, Alexandre Lopes, participando do nosso programa aqui nas Ondas da Panorama.